Parabéns para o Jesus Parabéns para o Jesus Parabéns, parabéns para o Jesus Parabéns, parabéns para o Jesus Parabéns, parabéns para o Jesus Eu lhe vou cantar os parabéns para o menino Jesus Eu lhe vou cantar os parabéns para o menino Jesus Parabéns, parabéns para o Jesus Parabéns, parabéns para o Jesus Parabéns para o Jesus Parabéns, parabéns para o Jesus Viva la familia Parabéns, parabéns para o Jesus Parabéns, parabéns para o Jesus Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns para o Jesus Vamos dançar, vamos pandigar